Amigo, o Lira tem placas destas aí, placas do MK3 e essas acho que foram feitas na Europa, que são vermelhas do fundo dela, sabe? Eu vou aproveitar porque ele disse que está disponível, porque não vai montar um amplificador grande mais, porque ele já comprou alguns amplificadores grandes prontos e que não está com saco de montar, que se ele perguntou se eu queria, eu disse, claro que eu quero. Ainda bem que ele não montou, porque se ele montasse ele não ia gostar dos sons que ele comprou prontos. Ainda bem para mim que ele está me devolvendo a placa. Ele não ouviu o MK3 ainda. Bom, então eu disse assim, oba, porque eu vou pegar e vou modificar para H2, MK3, H2, porque o H1, o HX, HX2, porque o HX eu já vendia e foi o esquema junto, esse eu não vou vender com esquema. Se eu for vender, vou vender ele dando garantia, o cara não vai receber esquema nenhum. Se quebrar, ele manda para mim, eu conserto, não vou dar esquema para ninguém. Vai ser totalmente exclusivo, esse HX2. Vai ser a partir desta placa com modificações, mesmo nos filetes impressos. Muito bem, muito bem, muito bem, mas ele quer alguns classics para montar, esse é um velho amigo meu, um engenheiro Lira. Ele quer montar os quatro classics, eu mandei as placas para ele. Aqui, esse é um velho amigo de confiança. Então, eu gostei que vou receber isso aí de presente. Tem um portador Lucas que está indo para São Paulo, vai e pega com ele. Aqui temos um outro presentinho, eles foram julgados e condenados à morte pelo pecado de terem nascido chips, circuitos integrados, porque eles são infiéis, vocês estão me entendendo. Eles são infiéis à alta fidelidade sonora, são TDAs 20, 50 e outros circuitos integrados, do tipo mais moderno, mais sofisticado. Só que essas coisas, vocês sabem que eu desgosto dessas peças. Não, não vou vender, não vou dar, não vou ceder, não vou trocar, não vou doar, não vou emprestar. Então, desiste. Você que gosta de chip, vai querer comprar? Não, eles foram condenados. Eles dizem que suportam sobretensão, tensão acima do normal. Pois eu vou testar. Eles dizem que aguentam temperatura alta, que tem proteção térmica. Pois eu vou meter um soprador térmico neles. Eles dizem que aguentam curto na saída. Pois eu vou dar curto na saída. Eles dizem que aguentam carga de 4 ohms. Pois eu vou ligar cargas de 4 ohms. Então, meus amigos, eles dizem que aguentam carga reativa. Pois eu vou botar carga reativa. Eles foram julgados, foram considerados insuficientes e eles serão sacrificados, eles serão exterminados. para o bem da alta fidelidade. Está entendendo? Larguem do meu ovo. Eu não vou dar esses circuitos. Eles precisam passar pelo justiçamento, pela lei celestial. Eles foram condenados porque são infiéis. Eles serão sacrificados e molados no altar religioso de Nossa Senhora da alta fidelidade. Não está me entendendo? É isso que eu tenho a dizer para os senhores. A ver, é isso que eu tenho a dizer para os senhores. Obrigado.